Bom dia, meu amigo Anaice! O futuro em máquinas de costura já chegou em Belém e está aguardando você aqui no Casalão das Máquinas. Sum Special, as máquinas eletrônicas com motor Direct Drive que produzem baixo ruído e consomem até 60% menos de energia elétrica. Overlocks, galoneiras, interlocks, costura reta e ponto cadeia industriais que diminuem o seu consumo de energia em até 60%. E você sabe, no Casalão das Máquinas tem garantia total, assistência técnica e peças de reposição. Casalão das Máquinas, há 35 anos ajudando você a costurar melhor. Frutuoso Guimarães com Aristides Lobo. E o telefone, 32410826.